Olha, o Brasil está para entrar nesses próximos dias, no próximo mês, quem sabe, nós vamos entrar num período muito quente, onde 50% do consumo de energia, por incrível que pareça, dos escritórios, das casas, é proveniente da chamada do conforto térmico, do ar-condicionado. Vamos falar de uma empresa da qual nós já falamos, a Armacel, líder mundial em isolamento termoacústico, que tem algumas novidades aqui com o Márcio, diretor-geral da Armacel no Brasil. É esse o dado, é alarmante isso. É isso mesmo, Carlos, exatamente. As pessoas não sabem, porém, a maior parte do consumo de energia das casas, dos edifícios, vem da climatização, ou seja, do ar-condicionado ou da calefação. Agora, nós temos hoje o que é mais complicado, que a origem da nossa energia, quase 30% da nossa energia hoje são de termoelétricas. Exatamente, é outro dado alarmante, principalmente para quem se preocupa com o meio ambiente. Quando você consome muito para climatizar a sua casa, você está consumindo energia elétrica, cuja origem, 30% dela, é termoelétrica. Ou seja, está poluindo e poluindo muito o ambiente. Agora, o interessante é que a gente precisa lembrar de uma coisa. A Armacel tem soluções muito legais, exatamente para minimizar esse custo todo, esse desgaste terrível. Exatamente. A Armacel, como líder mundial na produção de isolamentos térmicos flexíveis, fornece produtos, tanto para construções novas como construções existentes, que permitem você economizar energia, principalmente na climatização da sua casa. O isolamento térmico é o único material que economiza energia sem precisar gastar energia. Uma vez instalado, você não precisa gastar energia para economizá-la. E os resultados são fantásticos com relação à economia de energia no seu ar-condicionado e à redução da sua conta de luz. Isso é muito interessante. Eu estava vendo aqui um outro dado, que o número nos Estados Unidos, disto é um negócio impressionante. Exatamente. No Brasil, nós não temos tantos números quanto nos Estados Unidos. Porém, nos Estados Unidos, quando você considerar todo o isolamento térmico instalado nas casas, nas residências, nos edifícios comerciais, eles economizam o equivalente a 180 usinas termoelétricas. Esses são dados oficiais da Associação Norte-Americana de Isolamento Térmico. E além destes dados, você está me falando dos códigos de normas da construção. Isso faz parte da obrigatoriedade. É, exato. Nos Estados Unidos e em alguns países também com códigos de construção mais avançados, como o Chile, você tem normas para construir a sua casa ou o seu edifício. É obrigatório, ou seja, é mandatório que se utilize um determinado nível de isolamento térmico para aquela construção. Isso garante que o governo otimize, por exemplo, os investimentos em nova geração e garanta que o país como um todo tenha uma boa eficiência energética. No Brasil, ainda estamos caminhando nesse sentido. O Márcio, diretor-geral da Armacel, a maior empresa que tem a maior expertise, líder global nesse negócio e que a gente faz muita questão de poder dar dicas para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Vidal. Muito sucesso. Eu que agradeço, Carlos. Muito obrigado. Continuamos. Especial para a Band News. Até já. Tchau. Tchau.